Pergunta de sempre, no e-mail, pergunta aqui no canal mesmo Azarado, mas qual é o melhor antivírus na sua opinião? Qual é o antivírus que você usa no computador? Qual é o antivírus que você instala para os clientes? Qual o antivírus que você indica há dias de hoje? Antes de mais nada, eu quero dizer para o pessoal que eu não ganho dinheiro nenhum para falar bem de antivírus nenhum Então eu quero mais que todo mundo se exploda e quem me der dinheiro eu vou falar bem Então fica a dica aí para esses Avast, McAfee e essas outras tralhas aí que não funcionam Antigamente eu usava muito o Avira, para mim era um dos melhores, se não o melhor Só que o Avira teve um problema sério de tempos para cá Que eu acho que ele foi picado pela mosca gorda do gordinho frouxo que trabalha lá na Microsoft E também deve ter ido para a Avira dar uma participação lá e fazer besteira, porque não é brincadeira não Você vai instalar o Avira agora, mas vem com 300 programas junto com aquela tralha É horrível, não tem como você usar aquilo ali nem no computador da NASA, não tem como Azarado quase sem voz O que eu uso há dias de hoje, gente O antivírus Panda Vou abrir aqui a internet Página do Azarado, quem não conhece Antivírus Panda Standalone, um clique Iniciando o download O pessoal diz que não consegue baixar aqui de jeito nenhum Terminado o download, mostrar na pasta, sem segredo FreeAvv, dois cliques É a versão Standalone, está vendo? Não precisa nem de internet para instalar É a instalação que vocês carregam no HD de vocês Entrou essa janela fuleira aqui no sistema, a gente já vem aqui Mostrar mais detalhes Alterar quando essas notificações aparecem Desce essa barra aqui até o final Confirme e dê em sim Esqueci de fazer isso FreeAv Executar Passar aqui a instalação E a configuração do mesmo Próximo Clique em instalação Offline Offline installation Aceitar e instalar Pronto É só isso Azarado, por que você escolheu o Panda? Executar Gente, tem uma coisa que me irrita É eu estar usando o computador E está vindo mensagem de antivírus o tempo todo O Panda, vocês não verão Isso no computador de vocês Ele é o que dá menos Aviso sobre tudo No computador de vocês Pelo que eu vi aqui é o mais leve Coloco ele na máquina Mesma coisa que nada Não tem como eu trocá-lo A dias de hoje Por nenhum outro Sem contar que é bonito, né? Instalação do programa Pouca coisa para ler Os antivírus aí Cheio de Parece uma enciclopédia Aqui na área de trabalho do Azarado Papel de parede aí, ó Presente de um inscrito lá Do canal Vinicius Chupadotbio Arroba gmail.com Está sempre fazendo as perguntas Cabulosa Pazarado lá Tem aqui isso aqui mesmo Os mínimos Agradeço o papel de parede Instalação concluída, hein Concluir Não precisar nem ter escrito isso aqui Então Já está aqui embaixo Vocês podem arrastar Entra aqui provavelmente uma propaganda Do site Pode fechar Quem quiser pode tirar o atalho Da área de trabalho Iniciar Está aqui, ó Pode colocar aqui nos aplicativos Se quiser Dois cliques Olá ou cá ou cá Ou tanto faz Vamos configurá-lo Para o melhor uso Entrou aqui Quem quiser se cadastrar Para não ficar recebendo esse aviso Quando entrar nele Ele aparece quando você Entra nele É bom que o façam Isso é para quem quiser Vou fechar aqui Porque eu estou com preguiça Entrou aqui o programa De cara vocês farão isso, gente Clica nesse hambúrguer aqui, ó Configurações Três coisas a fazer aqui Três abas Na primeira É onde vocês Atualizam o programa Ele atualiza sozinho Mas aqui se você já quiser Se antecipar Isso aqui vocês tem que fazer, ó Boletins do Pana Desmarquem os dois Não esquecer Aqui em antivírus É onde vocês encontram O nosso Exclusões Adicionar Ele entra um quadro Aqui vocês Liberam os Geradores de cereal De vocês O nosso Jack Sparrow Ou coisas do tipo Pode marcar Várias pastas Ou Os arquivos Tanto faz Clicou Ok Já estarão na lista E ele Passará Batido E aqui em proteção USB Desmarque a primeira opção Pronto É só isso Voltar E pronto Pode usar Não precisa fazer mais nada Essas funções que tem aqui São as que tem aqui É o que é que eu acho mais fácil Busca no HD azarado Tem? Tem Apareceu o botão direito Verificar Na pasta Verificar Sem problema Quando aparecer um vírus O que ele vai fazer? Forçar Que isso aconteça Já está bloqueado Está vendo? Não aceitou nem extrair Aqui Item Neutralizado Simples assim Tem as configurações Aqui Se você quiser permitir Por exemplo Alguma coisa que foi pega Nele Clique na mensagem Aqui aparecem As coisas que ele blogueou Tem aqui E tem de dar quarentena Só sair para a quarentena Aparecem O que ele pegou Você pode ver aqui Recuperar Arquivo Ou eliminar Para que também se deleta Recuperar o arquivo Eliminar Simples assim Ah, mas eu não quero que ele pegue azarado Botão direito Parar Antivírus Ficou cinza Passou Beleza? Vou ativar de novo Iniciar antivírus Pegou Fechou Sumiu Vai subir aqui já já É simples Gente Vocês não precisam Ficar indo até ele Para pegar vírus Ele se vira Quando aparecer Algum vírus na frente dele Aí Mais fácil que isso Só dois disso É simplesinho Não faz grande estardalhaço Fácil de repor As coisas que foram pegas Caso você não quisesse Que ele Tivesse pego Tá isso Seu PC está protegido Tem serviço de VPN Tem uma série de coisas Que não me pergunto Porque eu não uso Assim como essas daqui Eu só uso por aqui Vocês viram aí Que não teve um segredo Né gente Está instalou em dois segundos Aí ó Quando vocês colocarem Um pendrive Cartão de memória Coisa do tipo Ele vai entrar aqui Dizendo Você quer fazer Uma busca Nesse dispositivo Que você colocou Você pode colocar Sim Não Ou se você não quiser Receber aquele aviso Tem ali o quadradinho Não receber novamente Esse aviso Conveniente que a gente faça Né Se não for um pendrive Nosso Tá aí gente Antivírus Usado pelo azarado O antivírus Que eu indico Para todo mundo O mais rápido O mais leve E o mais bonito Da turma E fácil de configurar Lembrando que Antivírus não é salvador Da pátria Bloqueiem O computador de vocês Com programas De congelamento De sistema Deep Freeze Time Freeze Shadow Defender E tantos outros Estes sim Vão evitar Que vocês Peguem vírus E danifiquem A máquina de vocês De fato Os antivírus Tem que ter na máquina E para finalizar O melhor Antivírus Atenção Sempre foi E sempre será O usuário Que tem que saber O que fazer no computador Videozinho rápido A pedidos Bom uso Para quem gostou Do antivírus Um abraço a todos E fui Quase sem voz Do antivírus